Fala pessoal, Douglas Mota aqui e no Droid Tips de hoje eu vou mostrar pra você como que você consegue importar vários arquivos SVG de uma forma muito rápida e prática pelo próprio Android Studio A dica de hoje tem a ver com uma demanda de trabalho onde eu precisava substituir vários ícones na nossa aplicação E na empresa que eu trabalho existe um UX que é o carinha responsável por desenhar, por criar todos os ícones, a parte visual da aplicação E a ferramenta que ele utiliza exporta esses ícones no formato SVG Não só SVG, exporta também no formato PNG, mas o SVG é um formato mais otimizado e é o formato que a gente dá preferência na nossa aplicação E eu tinha uma opção que era importar todos os ícones um de cada vez Porque o Android Studio me fornece uma ferramenta que é aquele Vector Asset Onde eu consigo importar, localizar o arquivo no meu computador, importar esse arquivo SVG Fornecer um nome e automaticamente o Android Studio converte esse arquivo para mim para o formato XML Que é o formato que o Android entende Porém, importar os arquivos um a um levaria muito tempo Foi então que eu decidi procurar na internet por alguma solução, alguma ferramenta que fizesse esse trabalho por mim Onde eu pudesse subir vários arquivos no formato SVG e essa ferramenta convertesse para mim em formato XML Porém, eu não tive muito sucesso Eu encontrei uma ferramenta muito boa que me permitia fazer isso, porém ela é paga E não é para menos, já que nós estamos importando vários arquivos de uma vez só para o servidor deles E eles teriam que fazer todo o trabalho pesado de conversão dessas imagens E me devolver esses arquivos no formato XML Portanto, é justo que eles cobram um valor por isso Entretanto, eu achei uma outra solução no Stack Overflow, nosso amigo Stack Overflow Onde uma pessoa falava que havia uma ferramenta, o próprio Android Studio conseguia fazer esse trabalho por nós Foi então que eu encontrei essa opção E é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo de hoje Porque pode ser útil para você também se você precisar fazer esse tipo de demanda Resolver esse tipo de problema, substituir vários ícones na sua aplicação De uma forma mais fácil e prática, beleza? Então eu tenho aqui um projeto vazio no Android Studio Nós não precisamos ver nenhuma tela nem nada aqui Nós queremos apenas aprender como fazer esse tipo de importação aí De forma prática e fácil Nós temos uma nova abinha aqui no Android Studio chamada Resource Manager Essa abinha aqui, ela vem aí nas últimas versões do Android Studio Se não tiver aparecendo para você aqui essa abinha em Resource Manager Você pode acessar a opção Window aqui Window não, desculpe A opção View, aqui você tem To Windows E aqui em To Windows você tem aqui Resource Manager, beleza? É só clicar nesse carinha aqui que essa abinha vai aparecer para você Aqui é de fato um gerenciador de recursos no nosso projeto E a gente pode fazer importações e verificar quais recursos a gente tem através dessa abinha aqui Então é muito legal você dar uma explorada nesse cara depois com calma, beleza? Mas o que nós queremos é o seguinte Nós temos aqui a parte dos Drobos, é onde vai mostrar para a gente que todos os ícones da nossa aplicação E agora eu quero importar vários arquivos SVG Eu já baixei aqui uns 10, 15 arquivos no formato SVG E eu vou mostrar como importá-los aqui para o Android Studio Então você vai clicar aqui nessa cruzinha Aonde você consegue adicionar os recursos E aqui é a opção que eu falei para vocês que você consegue importar um por um Então se eu clicar aqui em Vector Asset Veja que ele me pede aqui para buscar um arquivo local Então se eu selecionar essa opção eu posso buscar um SVG ou um PSD Se eu buscar um SVG, ele vai colocar para mim esse arquivo SVG Eu vou conseguir avançar e vou conseguir importar um único arquivo para o meu projeto Mas o meu objetivo era conseguir importar vários arquivos SVG de uma vez só Como é que a gente faz? Clicando aqui em adicionar Eu vou clicar nessa opção Import Drobos aqui Então veja que ele já está até no plural Clicando nesse Import Drobos aqui Ele vai mostrar para mim aqui o sistema de arquivos Eu vou só navegar para onde tem os arquivos SVG E eu já mostro para vocês Então eu já naveguei aqui para a partinha onde tem os arquivos no formato SVG Então veja que eu tenho vários arquivos aqui Simplesmente eu seleciono todos Na verdade eu tenho nove arquivos aqui Vou selecionar todos esses arquivos Clicando agora em Abrir Veja que automaticamente o Android Studio mostrou para mim aqui um diálogo Aqui uma pop-up Onde ele me mostra aqui o nome dos arquivos que eu estou importando E aqui eu posso adicionar alguns qualificadores, alguns valores que para mim não é importante E veja que ele automaticamente já converte para mim esse arquivo para o formato XML E aqui se eu quiser eu posso alterar o nome de cada arquivo separadamente Então veja que isso daqui já facilita muito a nossa vida A gente nem precisa importar centenas ou dezenas de arquivos de uma vez só Você pode fazer com calma importando de 10 em 10, de 15 em 15 Para você não perder o controle Para você conferir se o nome está certinho também Para você fazer o seu trabalho com calma Beleza? Então veja que legal, ele já trouxe para mim aqui os arquivos em SVG E automaticamente ele converte isso para XML Então clicando em Next Ele me mostra aqui onde esses arquivos vão ficar Eles vão ficar aqui na pasta Drobo E se eu tivesse algum flavor eu poderia selecionar aqui qual flavor que eu queria colocar esses arquivos Como eu não tenho nenhum flavor aqui Vou deixar aqui na minha pastinha mesmo E a gente pode clicar agora em Import E clicando aqui em Import Veja que nós já temos agora novos recursos aqui na nossa aplicação Ele automaticamente já mostrou para a gente todos esses ícones aqui importados E vamos então verificar se esses ícones, se esses arquivos aqui de imagem Eles estão no formato correto, o formato que a gente espera Então abrindo aqui a estrutura de diretórios do nosso projeto Eu tenho aqui a pastinha Res que está dentro da pastinha Man Abrindo aqui a pastinha Drobo Veja que eu já tenho todos os arquivos que antes estavam no formato SVG E agora eles estão no formato .xml Que é o formato que o Android entende Então eu abrindo aqui qualquer um desses arquivos Veja que ele já converteu para mim aqui no formato .xml Que é um vetor E a gente consegue agora utilizar essas imagens aqui Sem nenhum problema na nossa aplicação Beleza? Então esse foi o Draw de Tips de hoje Eu espero que você tenha gostado E eu te vejo aí no próximo conteúdo Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço E aí Obrigado.